Olá, sejam bem-vindos à terceira aula da R16. Nós fizemos a nossa gravaçãozinha na aula 2 e hoje nós vamos ver outros aspectos das entradas de sinais na R16. Nós usamos aqueles microfones condensadores embutidos porque era o recurso que a gente tem nela nativo, mas o propósito para todos que compram uma R16 não é efetivamente usar os dois microfones embutidos. Claro, ele vai querer gravar sua banda, vai querer gravar o seu recital, vai querer gravar o seu palestra, enfim, ele vai querer gravar aquilo que ele quer em pistas separadas. Então vamos hoje analisar um pouco mais que recursos a R16 nos dá em relação aos inputs. Perceba aqui que fora a questão da chavinha, nós temos ainda mais algumas informações aqui. Nos canais 5 e 6 eu tenho aqui um negócio chamado Phantom. Esse Phantom é o Phantom Power, muito importante para quem vai trabalhar com microfones condensadores. Oh, mas esse é condensador e não tinha Phantom. Ah, pegadinha. O Phantom já está embutido, então a R16 já se preocupa em fornecer o Phantom para eles. Mas se você chegar com um Phantom, ou melhor, se você chegar com um microfone condensador externo, você vai precisar de Phantom Power. A única mancada da Zoom foi ter disponibilizado apenas dois tracks, apenas dois inputs com energia Phantom Power. Então você só tem Phantom Power na Input 5 e no Input 6. Para acionar o Phantom Power no Input 5 e no Input 6, você vai acionar essa chavinha. Mas calma aí, a primeira coisa que você tem que fazer quando for usar Phantom Power, quando for usar microfones condensadores, é fazer as conexões antes. Nunca acione o Phantom Power antes e depois faça as conexões. Isso pode acarretar em perigo para o teu condensador, ou até mesmo para o seu equipamento. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso microfone, vou tirar ele aqui da mesa, e vou colocá-lo no Input 5. Só para exemplificar, para não dar uma de charlatão, eu vou habilitar aqui o Input 5, e vou dar muito ganho aqui, vou dar ganho à vontade aqui. Eu não preciso mexer no coisa. E vou falar aqui, oi, oi, gravando, testando, não modula, né? Não modula, porque um microfone condensador, ele precisa de Phantom Power. Porque é da natureza do microfone condensador precisar de energia, porque ele é capacitivo, ele precisa de energização para a capacitância dele funcionar. Então eu preciso habilitar o Phantom Power. Eu vou zerar de novo aqui o ganho, tá? E vou acionar a chavinha. Pronto, acionei a chavinha. Ele deu umas piscadinhas no pique, dizendo assim, ó, tem Phantom Power, 48 volts. Agora sim, agora eu vou falar aqui no meu microfone, vou dar um pouco de ganho aqui. Atenção, oi, oi, a, 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 ó, já está modulando. Eu já tenho modulação aqui, eu já sei que ele já está me reconhecendo aqui, ó. Oi, oi, atenção, som, som, check, check. Então agora eu possuo a modulação no meu Phantom Power. Entrei aqui com o cabo XLR, tá? Posso, poderia entrar com mais um microfone condensador. Ah, mas e se eu precisar de mais microfones condensador, como é que eu faço? Eu já tive esse problema. Eu tive que trabalhar com pré-amplificadores externos. Eu tive que comprar um pré-amplificador externo, porque uma vez eu fui gravar um recital e precisei de seis microfones condensadores. Na R24 possui mais portas, mais inputs com... Eles possuem quatro, né, canais com Phantom Power. Mas podiam ter deixado Phantom Power para todas, né? Aqui no Input 1 eu tenho um negócio chamado Raiz E. O que é o Raiz E, né? O Raiz E é um termo que significa alta impedância, né? Geralmente atribuído para a guitarra, baixos, ativos, coisas que geram impedâncias altas, como capacitores de... Capacitores não, captadores de guitarra, captadores de baixo, né? O que tem baixa impedância? Microfone tem baixa impedância, né? Um microfone desse aqui deve ter 200 ohms. Uma guitarra chega a ter 5.000 ohms. Então, se você for trabalhar com uma guitarra, dependendo do captador dela, ela vai gerar uma impedância muito alta. Então, você habilita o Raiz E e você põe a sua guitarra aqui. Sempre zerado o ganho quando você for inserir um instrumento, né? Vou pegar um cabinho aqui. Coloco o cabo no gravador. Coloco o cabo na guitarra. E agora, vou fazer... Passo aqui... Deixa eu tirar esse é pop-up play. Passo esse aqui para rec e vou dando ganho aqui. Olha lá, já está começando a modular. Opa, já começou a distorcer. Está bom assim, ó. É assim que você põe o instrumento. O instrumento de alta impedância, como uma guitarra. Um teclado e tal, você pode colocar aqui no input 3, 2. Ah, mas e se eu quiser pôr mais uma outra guitarra? Posso pôr no input 2? Pode, não tem problema. É que esse canal, o canal 1, né? O input 1, ele já está preparado para instrumentos de altíssima impedância. É que essa guitarra, ela não é uma guitarra de altíssima impedância, mas existem instrumentos ativos que, cara, você só rela no ganho, o negócio já começa a estourar. Então, aí você é aconselhável você usar este input do raiz i. Microfone dinâmico. Está aqui um microfone dinâmico. Fácil. Um dos mais fáceis. Microfone dinâmico não precisa de phantom power. Então, você pode pôr em qualquer input. Ele é XLR. Está aqui. XLR. Eu venho aqui. Vou pôr ele aqui na 2 mesmo. Vou ligar. Passo ele aqui para a REC. E vou falando aqui. Alô, alô, alô. Check, check, check. One, one, one. Check, check. Modulei, modulei. Opa, distorceu. Let me try again. Som, som, som. Check, check. Som, check, check. Pronto. Está regulado. É rápido. É simples. É muito fácil. Você deixar tudo reguladinho. A entrada, o input na R16 é comédia. Uma coisa que quem já trabalha com mesa de som já está acostumado. Feito isso, não mexa mais no ganho. Está pronto. Essa sua parte aqui já está resolvida. Agora é só aqui. Aqui e aqui. O ganho é uma vez só que você mexe. Depois, você só vai trabalhar nos faders e aqui nas navegações e nos recursos da R16. Espero que vocês tenham gostado desta nossa aula de hoje, de como regular esses inputs. Nós vamos ficando por aqui. Não perca a próxima aula. Tchau. Te vejo lá. Tchau.